Amigos, muito boa noite a todos, o tempo está muito agradável por aqui e parece até que os torcedores estão mais sorridentes, sem aquele clima de guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos. Tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um jogo limpo, bem jogado, com muitos gols. Um templo do futebol, vem a batida, olha o gol, gol, golaço, um gol de craque. Belo lance para abrir o placar, Milton, não tem como não elogiar um jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. A bola parecia até ligueada. Ah, que categoria. A batida. E é gol. Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e está funcionando muito bem. Chuto. Sobrou para ele, na medida. Gol. Gol. Que passeio do time hoje. Opa, que beleza. Um gol atrás do outro. Rapidez e oportunismo. Gol de quem está sempre ligado no jogo. O goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para escanteio, né? Olha a bomba. Gol. Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Ele fez a falta. O juiz está certo. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. E o time parte em contra-ataque. Recebeu bem a bola. Lá vem a bomba. Está armado o contra-ataque. Saiu a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Forlan. Recebeu o passe. Que bolão. A batida. Entrou. É gol. Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. De novo ele. De novo ele. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu este time. Que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Tentou o lançamento para surpreender a defesa, mas não deu certo. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. O lance está parado. Marcado impedimento. Ótima jogada na frente. Vão dando espaço. A batida para o gol. Depois descem. Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Tomaram a bola e já podem sair para o ataque. Vem a batida. Gol. Gol. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Pois é, Milton. Parece que as goleadas avassaladoras viraram o modo ultimamente, né? Está parecendo que ganhar de sete ou oito é fácil, né? Marcou o terceiro gol. O cara não está para brincadeira. Chutou. Recebeu a... Bateu para o gol. Gol. Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta. E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. A batida. Gol. Opa. Que beleza. Um gol atrás do outro. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Passe para Di. Vem a batida. Gol. Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem o resultado desse. Milton está em uma fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Diego Ferdinand. Pelegrini. O Tottenham vai fazer. Olha a batida. It's out of time. Mas que... Juntou. Olha o gol. O artilheiro não cansa nunca. É o terceiro gol dele. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. No primeiro tempo já foi um chocolate, hein? Uma humilhação. E pode aumentar no segundo tempo. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Pelegrini. O time teve uma bela chance de... Vem a batida! Essa saiu pelo lado direito. Esse time é muito perigoso no contra-golpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez, tiveram sorte. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida! Gol! Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior ao outro, totalmente superado. Pois é, Milton. Parece que as goleadas avassaladoras viraram modo ultimamente, né? Está parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Mais um gol dele no jogo. O homem está imparável. Chutou! Na trave! Vai entrar! Gol! O time está parecendo um rolo compressor, é um gol atrás do outro. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. É o terceiro dele na partida. Ninguém faz tanto gol. Olha o chute! Gol! E, rapaz, eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta. E a gente já viu coisa parecida acontecer. A jogada foi excelente, Milton, mas ele estava muito ligado e foi perfeito no posicionamento. Vem a batida! Passou pela direita do gol. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Vamos para o regrasso é o número 27. O Tottenham ainda não fez nenhuma substituição. O técnico deve mexer daqui a pouco. Belo passe, dominou! A batida! E é gol! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a desse time! Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Você pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Chutou! E a bola chegou nele. Vai arriscar daí! Ela vai embora pelo lado direito do gol. Tomou a bola na hora certa. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Tomou e saiu na boa. Pelegrini. Vem a batida! Gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Você tem que sempre respeitar o adversário. Não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Substituição no futebol. Lá vem a batida! Gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Ele não para mais de marcar. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Chutou! Gol! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Milton, eu só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta. E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Ele não para mais de marcar. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Forlan. Mandou a bola para o ataque, mas não chegou. Ele tem espaço para finalizar. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Lá vem eles de novo. Pellegrini, Pellegrini, acertou na trave. Bola para fora, faltou caprichar mais. There will be five minutes out of time. Enganou a defesa. Enganou a defesa. E eles ligaram o contra-ataque. Forlan. Lá vem ele com a bola. Tentou o passe. Tentou o passe. É agora. Mandou a bomba. E é gol! E, rapaz, eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Você tem que sempre respeitar o adversário. Não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gols, Milton. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Subiu e meteu a cabeça na bola. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. Isso.